Aê caralho, aê, final de semana, essa piranhona fica ligando, porra Eu não aguento mais, deixa eu curtir meu baile, porra Vai tomar no culpa lá, desconheço Caralho, sincrônico, tem que pesquisar em qual faculdade essa puta se formou Ela tá muito, muito avançada Piranhona quer brotar pra favela Que chupeta de filha da puta, que chupeta de filha da puta Ela mama, ela senta, com a buceta ela faz camassuta Que chupeta de filha da puta, que chupeta de filha da puta Ela mama, ela senta, com a buceta ela faz camassuta Tô loucão, tô loucão, radical, doido pra te tacar pau Tô loucão, tô loucão, radical, doido pra te tacar pau Vira de lado e vou te penetrar, fica de quatro que eu vou te empurrar Vira de lado e vou te penetrar, fica de quatro que eu vou te empurrar Boto na pepeca, faço tu gozar e depois de tudo vou te abandonar Vira de lado que eu vou penetrar, vira de lado que eu vou penetrar Boto na pepeca, faço tu gozar e depois de tudo vou te abandonar Hoje o pai tá on e o xicote estrala Vai jogando a xota na piroca dos quebrada Hoje o pai tá on e o xicote estrala Vai jogando a xota na piroca dos quebrada Vai piranhona, joga essa buceta em cima do pau dos maloca Vai piranhona, joga essa buceta em cima do pau dos maloca Se prepara que eu vou penetrar Putaria tá no sangue Putaria tá no sangue, eu vou ter que concluir Ela brota pra favela só pra poder dar pra mim Ela brota pra favela Oi, muita droga pra nós dois usar Oi, muita droga pra nós dois embrazar Lança na perna pra favela e se pé lembrazar Mas no final do baile piranha vai ter que dar Lança na perna pra favela e se pé lembrazar Mas no final do baile piranha vai ter que dar Tá carimbado o nome do ciclone na favela Tá carimbado o nome do ciclone no caredão É só pedrada, é só lançamento É só ministro, é só ministro, é só mistro, 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 é só mistro.